Então, e ainda falando sobre o clima, sobre as condições climáticas dos últimos dias, nós estamos vivendo aí um clima bastante alternado, né? Onde faz um friozinho aí durante a manhã, durante as primeiras horas da manhã e mais à tarde é um calor intenso. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o professor Lideu Assunção, que é agrometeorologista da UFG de Getaí. Professor, como descrever esse clima que nós estamos vivendo aí nos últimos dias? Bom, é um clima típico, né, do outono que vai transitando para o inverno. Então, com essa entrada última, a frente fria que teve aí, que trouxe chuva, então esse frio é resíduo ainda dessa frente fria. Como as nuvens dissiparam, à noite perde-se muito calor, então por isso que esfria e durante o dia com sol esquenta novamente. Isso. É um clima que está dentro da normalidade, né? Já é o previsto para esse ano, para esse período. É, justamente. É maio, abril, maio, junho, são esses períodos com essas transições. Vai ter período também que na madrugada mesmo não vai ter frio, né, possivelmente a partir da semana que vem. Vai depender das ondas frias que entram e que esse frio persiste. Com relação ao quantitativo de chuvas, como estamos até agora, professor? Bom, dessa entrada de frente fria para cá, eu verifiquei que em torno de 40,02 milímetros. Hoje, nessa madrugada mesmo, aqui, foi registrado 0,02 milímetros de chuva. São as chuvinhas típicas, né, da entrada dessas frentes frias, que elas também são chuvas que não, para a agricultura, já não faz mais efeito. O ideal dela é só para manter a umidade relativa do ar de uma forma adequada. E o quantitativo também está dentro da normalidade? Sim, justamente. Essas chuvinhas que ocorrem, sim, elas ocorrem, são esporádicas e vai agregar também para a movimentação das médias, da estatística dos meses. Então, vai ter ano que, nesse mês de maio, não chove, vai ter ano que chove. Então, ela não é, ela é bem definida nessa época do ano. O senhor falou em agricultura, o que esses fatores, esses atuais fatores climáticos que nós estamos vivendo, afeta na produção da região durante esse período? Bom, em termos de produção, já foi definido. As chuvas que já ocorreram, ou que não ocorreram na hora que a planta precisava, então, já está definida, a produção já está definida, não tem mais o que ser feito. Pois é. Com relação aos próximos dias, como fica a situação, como deve ser o clima para os próximos dias no decorrer desse outono? Bom, as previsões que saem, geralmente, é semanal. Então, até a próxima semana, até terça-feira, vai estar assim, dessa forma. O sol entra em nuvens, às vezes esfria um pouco na madrugada, durante o dia, lá para as três da tarde, chega na massa em torno de 30 graus, a madrugada em torno de 13 a 15 graus, mas a tendência de elevação da temperatura mínima e temperatura máxima também. Agora, qual a previsão mais próxima para as chuvas dos próximos dias? Na terça ou na quarta-feira que vem, está apontando nebulosidade, com sol entre nuvens, pode ser que ocorra chuva, mas não tem nada garantido. Qual é aquela boa e velha orientação que fica aí para o pessoal de casa com relação a esses fatores climáticos? A tendência é redução da umidade relativa, a pele seca, a garganta seca, as narinas secas, então aí se precaver com umidificar o quarto, usar um umidificador, uma toalha molhada, é algo assim que vai ajudar. Isso aí. Obrigado pela participação, viu, professor? Como ele disse, esses fatores climáticos afetam um pouquinho com relação à saúde, esse tempo seco, esse clima seco, e a gente percebe isso durante o nosso dia a dia. Então é importante que todos se previnam da melhor maneira possível durante esse clima bastante seco.